E aí aquele negócio, vou pegar você do Spearman, vou dar ele no esperra aqui, meu irmão. Peguei essa bolsa, nunca mais. Pega só para tudo tem um aí. E aí 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 Holda, 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 holda O cara diz que não está batendo acesso para essa praia não O cara foi um parado com o amarelinho Não ia fazer parado não, pô O cara diz que o cara ignore e vem embora, pô E aí E aí O que é isso? Vamos lá. 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 Pararam de novo. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Caralho, agora rendeu as imagens do ano! Doideira, pau a pau, chamando de roda, eu tava cansando ali, eu não tava aguentando não, segurar a mão É agora as pedras, tá vendo as cabeças das pedras? Ali em cima, o nego já levou alto capote Agora é as pedras, as pedras, tá vendo as suas cabeças de pedra? Lá em cima tem mais, várias juntas Agora é as pedras, as pedras, tá vendo as suas cabeças de pedra? Lá em cima tem mais Falta só teu pai O cara cai, ela faz isso, o cara Pegadinha do lado de baixo O que eu me chamo de roda várias vezes Esse eu não acompanho, essa moda também é importada, ela não aguentei mais não Aí eu vou, vamos nessas horas eu vou, vai nessa minha, vai nessa companhia Vai, vai nessa minha, vai nessa companhia Vai, vai na minha Vinha com a terceira, ele vai acompanhar a pedra Acompanha, pô, agora eu vou te medir Beto, Beto, Beto tá tudo, pô Vai, vai Beto Amarrou a moto? Tá sem força? Era pra economizar a moto, pra a moto chegar em Caissara, pô Essa moto é pau, a gente sofre pra tirar ela daqui Bora, se prepara Toda a foto é um outro Arroeso Estimulou Espanhol Ele tem trinta Para tomar Aprembha Ele tem Ele tem Tchau, tchau. 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 Chegou todo mundo já. Tchau. 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 Chegou, bora! A parada é em outro canto! Bora, bora, bora! Tupi, 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 tupi A CIDADE NO BRASIL Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Pagou o dia. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha para a câmera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Saindo de Caissara do Norte. Que horas são agora? 6 e 11. Se prepara para sair? Vamos lá. Vamos lá. Aspreza, perigosa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.